Música Glória a Deus por esse momento que Deus nos permite estarmos aqui na sua presença quero convidar você para abrir sua Bíblia em Amós capítulo 3 versículo de número 7 Amós capítulo 3 e versículo de número 7 3, 7 e 8 diz assim certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas rugiu o leão quem não temerá falou o Senhor quem não profetizará amém podem sentar irmãos meus queridos Amós ele revela nesse texto o interesse de Deus em fazer com que o seu povo não seja surpreendido neste período bíblico em que Amós está dizendo a vontade do Senhor a vontade de Deus ela era manifesta pela voz profética ela se tornava conhecida através dos profetas e é interessante irmãos que a voz dos profetas ela enfrentava resistência muitas vezes porque é difícil por exemplo você antecedente ao caos ao problema ou à dificuldade você falar para uma pessoa para uma nação de algo que está sendo comentado só no céu de algo que está sendo visto somente pela ótica divina é por isso que a Bíblia Sagrada diz havendo paz e segurança sobrevirá repentina destruição falando em textos proféticos com relação ao estado ao momento a situação e ao que estava para acontecer isso não quer dizer que sempre que houver paz e segurança sobrevém uma destruição não o texto está dizendo que em um período da história em que as pessoas se sentissem muito seguras e muito tranquilas sobreviria uma repentina destruição em tempos em que Jerusalém viveu isso em que Israel viveu isso estava lá alguém profetizando sobre estas realidades sobre estas verdades jamais por exemplo Israel imaginou que depois de sua estabilidade e sua aceitação junto ao povo romano que dominava naquela época vendo o seu templo edificado novamente construído reformado feito mais uma vez talvez na mente daquele povo jamais se imaginou que aquilo tudo tão bonito poderia de repente ser destruído mas o próprio Jesus ele olhando para o templo ele disse que não sobraria ali pedra sobre pedra que não fosse destruído ouvir isso irmãos olhar para aquela construção intacta bonita fica difícil para se aceitar sempre ficará difícil para você aceitar essa questão do que nos reserva o futuro e viver irmãos esta preocupação com o futuro foi algo que Jesus ele lutou para tirar do coração dos seus discípulos porque viver a preocupação do futuro gera ansiedade imagine só que alguém que faz um exame médico lá do estômago tira lá um pedacinho nem posso chamar de pedacinho tira lá uma minúscula parte para fazer lá um exame para ver se existe alguma célula cancerígena só de tirar só de tirar aquilo ali já gera na pessoa uma expectativa tão grande que na mente da pessoa se formam tantas imagens tantos pensamentos o resultado o resultado vai vir positivo eu estou com câncer eu vou morrer minha vida vai se acabar e tudo isso irmãos sem nada comprovado tudo isso sem nenhum tipo de sinal simplesmente um exame de rotina como se diz um exame rotineiro mas pode desequilibrar a nossa vida pode desequilibrar quem nós somos quando nós somos como cristãos pode desequilibrar a nossa fé nós vivemos isto constantemente constantemente se vive essas dificuldades o mercado balança logo automaticamente vem no coração das pessoas uma preocupação o que será amanhã o que vai acontecer meu Deus qual será o meu futuro e Jesus lidava com doze homens que depois virou onze mas esses onze homens Jesus trabalhou no coração deles querendo dizer assim olha não se preocupem com o dia de amanhã Jesus não estava querendo gerar onze homens assim tranquilos despreocupados como quem diz não estou nem aí não estou nem aí não é lógico principalmente com relação ao reino de Deus os discípulos tinham uma missão de preparar aquilo que iria acontecer no futuro eles eram a base chamados realmente a doutrina dos apóstolos é a base do que a igreja tem hoje até hoje nós os espelhamos sempre que temos uma dúvida vamos para a base apostólica onde eles trouxeram os ensinos quanto tempo faz isso então Jesus jamais quis colocar no coração deles um coração despreocupado ou acomodado não mas Jesus queria colocar no coração deles o seguinte a tua preocupação não vai mudar o teu dia de amanhã uma noite sem dormir não vai mudar o exame o resultado do exame médico uma noite desconfortável rolando na cama para lá e para cá não vai resolver o problema com o filho não vai resolver o seu problema de maneira nenhuma então se é para gastar alguma coisa que eu possa gastar na presença de Deus se é para eu ficar realmente entrar em alguma batalha que eu entre nesta batalha na presença do Senhor meus irmãos Deus nunca quis que o seu povo vivesse um passo no escuro por isso que ele diz Amós diz tudo que o Senhor for fazer ele terá uma comunicação ele terá uma palavra no nosso meio ele terá um sentimento que vai reger nossos corações por isso nós não devemos viver irmão essa ansiedade existe uma guerra surge um chip novo surge uma ansiedade nova o pix que é uma transferência bancária descontrola uma porção de pessoas vira comentário na internet irmãos tudo gera uma preocupação tudo gera uma ansiedade a Bíblia sagrada diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará quer dizer que eu vou viver agora preocupado com esse esfriamento do amor não eu vou declarar que o amor vai esfriar em muitos mas não no meu coração o meu coração vai continuar aquecido pela minha oração pela minha comunhão pela minha vida na presença de Deus irmãos o meu futuro está dependendo inteiramente do que eu estou vivendo agora você sabe nós sabemos que nós carregamos sobre nós influências do passado tem pessoas pessoas que carregam traumas traumas de sua criação traumas de sua casa traumas de sua família tem pessoas que causam que levam traumas de coisas que viveram dentro de casa e eu quero dizer a você até que ponto irmãos o pensamento de Jesus era fazer duas coisas que nós não vivêssemos influenciados pelo passado mas que nós também não vivêssemos de forma nenhuma preocupados com o nosso futuro porque na verdade todo presente todo presente marcas por exemplo que nós temos agora que carregamos agora ela é fruto do que foi fabricado no passado então eu quero dizer a você nesse momento daqui a pouquinho isso vai ser passado o que você está fazendo agora vai ser passado se você está vivendo bem ou mal daqui a pouquinho isso vai ser passado se você vive bem ou mal dentro da sua casa se você decidiu viver uma vida de oração uma vida de comunhão com Deus isso agora é presente mas será passado daqui a pouquinho meu irmão você vai viver o resultado do que você viveu hoje do que você viveu agora eu vivo muitas coisas neste momento que eu decidi lá atrás que eu decidi tempos passados fazer viver colher plantar e tudo isso hoje meu irmão eu estou colhendo mas foram decisões de um presente que hoje é passado então eu quero dizer a você em nome de Jesus se você quer que o seu amanhã seja um amanhã abençoado você precisa começar a plantar isso agora você precisa começar a desenvolver isso agora existe tantas dificuldades às vezes familiares dificuldades de relacionamento nesses dias tão complexos que tem crescido tantas dificuldades familiares os irmãos que trabalham no departamento de família tem vivido isso na pele ontem ainda estávamos em treinamento sábado sábados e sexta-feira estava em treinamento aqui para curso de noivo para preparar jovens para o seu futuro para pelo menos eles entrarem no casamento de uma forma melhor porque meus irmãos os casamentos estão vivendo seus momentos difíceis suas dificuldades e tudo isso irmãos o que nós estamos fazendo agora vai ser refletido amanhã olhe bem a bíblia sagrada nos diz jeremias no capítulo 11 ou 29 e versículo 11 ele diz o seguinte eu é que sei capítulo 29 e 11 jeremias eu é que sei o que que pensamentos tenho a vosso respeito diz o senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração a palavra de jeremias para o povo de Deus quando ele diz eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito por certo essa declaração de jeremias era porque a mente do povo de Deus imaginava um futuro para eles mesmos mas por causa das circunstâncias eles não conseguiam realmente firmar seus pensamentos no futuro sonhado no futuro desejado quantas vezes você pensa algo com relação a sua casa a sua família mas uma circunstância que acontece parece que desmancha todos os sonhos os sentimentos que você tem sobre a sua casa irmãos ei os pensamentos futuros que você tem para a sua casa eles são possíveis quantos podem dar um amém amém irmãos o senhor está dizendo ao povo de Deus ao seu povo ele está dizendo eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito está em mim eu sei os pensamentos que eu tenho só que tem uma coisa linda aqui nesse texto que o senhor diz para Israel pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais qual é o fim que você deseja qual é o fim que você imagina qual é o fim que você pensa para você para a sua casa para a sua família qual é o final que você imagina para você era sobre isso que Jeremias estava falando com o povo de Deus só irmãos que o pensamento de futuro que Jeremias passa para a nação de Israel tem uma relação com invocar ao senhor orar ao senhor e buscar ao senhor de todo o coração esse futuro sonhado que Deus estava agora através do profeta Jeremias passando ao seu povo tinha uma relação com o estado espiritual de Israel irmãos não tem como eu sonhar futuro sem base espiritual não tem como eu sonhar futuro para a família para filhos para casamento sem base espiritual toda a base que sustenta uma casa ela tem uma relação íntima de como você vive com Deus como é a sua vida com o senhor Jeremias não está dizendo assim não está aqui fazendo uma confissão positiva o que você pensar sobre o seu futuro isso vai acontecer Jeremias não estava aqui alimentando a confissão positiva tudo o que você pensar de bom vai acontecer isso você acha em qualquer almanac você acha em qualquer livrinho de autoajuda essas frases de efeito pense o bem desde manhã que no final o bem vai acontecer pense positivo que no final do dia o que é positivo vai acontecer não isso não é realidade isso não é verdade meu irmão agora a verdade é que o seu futuro tem a ver com a vida que você vive hoje na presença do senhor seu Deus isso tem relação aleluia bendito seja o nome do senhor nosso Deus meus queridos o futuro que desejamos é possível ouvir isso aumenta a nossa serotonina que é o o hormônio do humor ouvir que o futuro desejado é possível dá uma coisa boa na gente porque tem tantas pessoas que imaginam tantos futuros para si mas é interessante que Jeremias diz assim o que eu penso de vocês eu penso bem não mal para dar a vocês o futuro que vocês desejam então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração ei só tem um que agora está no futuro e está aqui no presente só tem um agora que pode pisar no seu futuro te ver no futuro e ver você sentado aqui agora então meu irmão o seu futuro tem tudo a ver com como você está vivendo com Deus agora nesse momento escute o rosto da igreja já foi visto na eternidade a Bíblia diz que eles viram milhares de milhares miríades de miríades toda essa multidão de gente que foi vista na eternidade é a igreja então se o senhor já viu as multidões na eternidade no arrebatamento se viu já nós sentados nas bodas do cordeiro então ele sabe qual é o seu futuro ele sabe qual é o meu futuro o único que pisa o teu futuro e caminha com você no presente é Deus eu não posso abandonar a minha jornada com ele aleluia eu preciso caminhar com ele a Bíblia Sagrada o próprio Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco até a consumação dos séculos eu quero caminhar com ele irmãos rumo ao futuro que Deus ele projetou para mim o futuro que eu imagino que futuro imagina porque se a palavra do Senhor diz que Deus tinha pensamentos de paz e não de mal para dar o futuro que desejais então Deus estava pensando o seguinte que futuro imagina quem me busca que futuro imagina quem ora a mim que futuro imagina quem me busca de todo o coração irmãos o futuro que deseja alguém que não conhece a Deus é diferente de alguém que o conhece porque o futuro de alguém que ora e que busca a Deus de todo o coração não tem relação somente com conquistas desta terra porque a Bíblia diz se o nosso amor por Jesus diz respeito somente às coisas desta terra nós seríamos os mais indignos entre os homens os mais miseráveis entre os homens por que razão que a Bíblia Sagrada está ensinando isso porque ela está dizendo que quem conhece Jesus não tem mais sua visão voltada só para esta terra só para esta vida ele levanta os olhos um pouco e enxerga a eternidade porque é para lá que nós vamos você pode conquistar muitas coisas aqui mas você não pode perder a sua visão da eternidade nós não podemos perder a nossa visão do futuro do que tem preparado para nós além túmulo do que tem preparado para nós além dessa vida queridos o futuro que este povo desejava o nosso futuro tem a ver com o que Deus pensa ele disse eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor esses pensamentos estavam dentro da relação de que de como Deus nos imagina do que Deus pensa sobre nós talvez os pensamentos que passavam pela mente daquele povo eram pensamentos inconstantes planejavam mas não conseguiam realmente ver isto concretizado Israel foi um povo que sofreu muito em horas estavam estabilizados outra hora estavam em cativeiro em horas eles estavam dominando todas as coisas e em horas eles estavam sendo dominados irmãos a nossa relação com Deus ela tem muito a ver com como a nossa vida vai se desenvolver que nós possamos em nome de Jesus você que está nessa reunião essa noite o sonho seu o futuro seu tem a ver com o que Deus pensa de você tem a ver com o que Deus pensa de mim aquilo que Deus pensa a meu respeito tem a ver com o futuro que eu vou viver por isso que a Bíblia sagrada ela nos diz que a alegria do Senhor ela é a nossa força se você quer ser forte alegre o coração deste Deus porque esse Deus é poderoso para os momentos que Ele está alegre conosco Ele fortalecer a nossa vida nosso futuro tem relação com decisões espirituais todas as decisões que nós tomamos agora irmãos elas vão influenciar o nosso futuro eu sempre me direciono às vezes quando vou falar de algumas coisas dessa natureza há decisões sérias que foram tomadas dentro da casa da minha sogra quando ela decidiu ficar com Jesus no momento mais difícil da sua vida aquela decisão irmãos gerou tanto fruto que hoje seus filhos as duas filhas principalmente desfrutam de uma decisão tomada lá atrás se lá atrás quando ela foi desafiada até mesmo colocando em risco o seu futuro porque se ela fosse pensar meu Deus eu fico crente perco meu esposo fico com três filhos e o meu futuro como será minha vida perder o meu marido aquele tempo não era igual hoje que tem emprego em qualquer lugar uma mulher sozinha ela tinha muita dificuldade para desenvolver a sua vida para sobreviver muita dificuldade mas é interessante que ela pegou o presente dela e entregou nas mãos do Senhor e disse o meu presente Deus agora o que eu estou vivendo agora eu entrego para ti e o futuro é o Senhor que vai cuidar eu quero dizer para você nessa noite que está nessa reunião o futuro seu tem a ver com as suas decisões agora tem a ver com o tipo de evangelho que você vai decidir viver tem a ver com o tipo de comunhão que você vai ter com Deus tem a ver com o tipo de decisão de que cristianismo você está disposto a viver e eu quero dizer a você que daqui a um tempo quando eu lhe encontrar você vai me dizer pastor aquele tempo eu decidi viver uma vida de fidelidade eu decidi viver uma vida de cristão autêntico e hoje não somente eu estou gozando da decisão que eu tomei lá atrás mas toda a minha casa está sendo influenciada por esta bênção que eu decidi viver no meu passado até eu estou sendo abençoado por isso pela decisão da minha sogra porque ela passou um cristianismo tão puro tão verdadeiro tão sincero para o coração da minha esposa para o coração da irmã dela do seu irmão também essa decisão que aquela mulher tomou ela abençoou a minha vida porque eu achei encontrei uma pessoa que ela foi influenciada pela decisão de uma mulher que resolveu entregar o presente a Deus e não se preocupar com o futuro e é interessante irmãos que ela sempre decidiu buscar primeiro o reino de Deus a casa daquela mulher sozinha separada era casa de mesa abundante era casa onde os pastores iam e levavam os pregadores para comer e lá nunca faltou queijo nunca faltou pão com abundância nunca faltou nada sabe por que razão? porque ela não ficou com medo do seu futuro ela disse se eu fizer bem feito no presente o meu Deus vai cuidar do meu futuro eu quero dizer para você nessa noite o que você está desfrutando hoje é sinal de um futuro ou de um passado decidido de uma forma correta certa e agradável a Deus não tem futuro abalado meu irmão por um presente bem vivido na presença de Deus quantos estão comigo nesse culto você está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração em nome de Jesus não tenha medo de ameaças sabe por que você não pode ter medo de ameaças? porque o diabo irmão não tem poder sobre o futuro e olha como uma ameaça de Satanás pode mexer com a nossa cabeça e pode até nos fazer duvidar de Deus a Jezabel ela disse para Elias você você veio aqui me desafiou e eu quero te dizer uma coisa amanhã nessa mesma hora eu vou fazer contigo o que tu fez com os profetas eu vou acabar com a tua raça e o Elias pensou amanhã eu vou morrer amanhã a minha vida está acabada fugiu esqueceu das promessas de Deus Deus teve que renovar todas as promessas na vida dele e teve que mostrar para Elias sou eu que estou contigo você não está sozinho eu é que estou do teu lado interessante irmãos que Jezabel ela aquilo que ela desejou para Elias ela foi alvo de uma profecia que o próprio profeta Elias entregou para ela e o próprio Elias que havia profetizado para ela esqueceu da própria profecia que ele próprio havia entregado do próprio Deus que havia mandado ele entregar e agora Elias pensou que uma pessoa que já estava sentenciada pelo céu era capaz de prejudicar o seu futuro eu quero dizer a você meu irmão o seu futuro meu querido não pode ser influenciado em qualquer reunião em qualquer mesa em qualquer lugar o teu futuro não pode ser influenciado a única pessoa que pode mudar seu futuro é você mesmo se você decidir viver uma vida ausente do propósito de Deus isso se mudará seu futuro mas enquanto você viver aquilo que Deus determinou para a sua vida nem um tio nem uma palavra nem uma promessa cai por terra daquilo que Deus falou a você você e Deus sozinho estão melhor do que qualquer multidão agrupada você e Deus sozinho estão melhor do que qualquer ajuntamento de pessoas por isso em nome de Jesus se o que sobrou para você foi a esperança do futuro e a comunhão com Deus eu quero bater palma para você e quer dizer você está melhor do que qualquer pessoa que você possa imaginar Elias era um homem sozinho irmãos só ele Deus Jezabel tinha tudo em seu favor tinha tudo ao lado dela mas eu quero dizer a você Elias e Deus sozinhos eles estavam em melhor condições do que Jezabel e todo seu exército nessa noite eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você não deixe de forma nenhuma de imaginar o seu futuro conforme o seu coração cheio do Espírito Santo deseja a sua vida de comunhão deseja Deus é capaz de abençoar a tua vida de uma forma muito especial muito tremenda ele é poderoso para isso a única coisa que você tem que fazer é cuidar do teu presente viva o teu presente o melhor que você puder para Deus e eu quero dizer eu te encontro no futuro eu te encontro no futuro para te dizer valeu a pena ou não valeu meu irmão valeu a pena ou não valeu ser fiel ao Senhor andar na presença de Deus andar em comunhão com Ele ser um adorador verdadeiro eu quero nessa noite que você fique de pé porque eu quero orar a Deus nesse lugar eu não sei se aqui nessa noite nessa reunião aleluia há pessoas preocupadas preocupadas com amanhã perdendo seu descanso perdendo a sua paz com dificuldade de ficar imaginando coisas boas talvez sendo ameaçado até mas nessa noite o Espírito Santo me manda profetizar sobre a sua vida e eu quero orar nessa noite por pessoas que estão nessa reunião que querem caminhar no presente com Deus e deixar o futuro para que Deus possa fazer por você o Espírito Santo diz filha durma em paz e viva uma vida de comunhão com o teu Deus porque você não será prejudicado diz o Senhor para você nessa noite eu quero orar aqui e se você está aqui hoje deseja pastor Cláudio realmente eu tenho vivido em insegurança e eu quero receber a força dessa igreja eu quero receber a oração dessa igreja eu quero ser fortalecido pela imposição de mãos desse ministério se você está aqui nessa noite se algo roubou tua paz tirou tua tranquilidade eu quero orar por você agora em nome de Jesus eu quero convidar você para sair do seu lugar e chegar aqui a frente porque eu estou desejando orar por você em nome de Jesus você está em um culto onde a palavra profética está vindo sobre a sua vida há uma palavra profética de Deus sobre você em nome de Jesus e eu não quero que você saia daqui sem a influência desta palavra profética em nome do Senhor Jesus Cristo Deus tem para você melhores coisas do que aquelas que você tem pensado ou imaginado eu não sei meu querido irmão ou minha querida irmã se esse presente tão cheio de circunstâncias tão cheio de surpresas tão cheio de notícias tem tirado de você a visão do futuro de sonhar de dizer o que Deus tem para mim é melhor o que Deus tem para mim é melhor o que Deus tem para minha vida eu quero viver aleluia bendito seja o nome do Senhor o Espírito Santo de Deus quer renovar corações nesta noite para enxergar mais claro para frente meus irmãos existe às vezes pensamentos que frustram coração de jovens coração de quem está imaginando para frente coisas que ele já está trabalhando há tempo para alcançar você imagina Elias com tantos projetos reestabelecer o culto a Deus em Israel mas de repente alguém diz você não vai conseguir fazer isso porque eu vou cortar teu barato você não vai conseguir fazer porque eu vou acabar com esse teu sonho e às vezes Deus tem que bradar do céu para dizer ei não vai atrás dessa conversa fiada porque o que eu tenho para fazer na tua vida é maior do que alguém aqui na terra possa conseguir frustrar bendito seja o nome do Senhor levante as suas mãos para o céu eu quero que você ore comigo aqui nessa noite aleluia aleluia oh Espírito Santo de Deus nós estamos nessa reunião nessa noite Espírito Santo pedindo ao Senhor que estendas a tua mão sobre a vida dos teus filhos Pai nada nem palavras nem circunstâncias Senhor podem Senhor impedir atrapalhar interferir naquilo Senhor que o Senhor tem para cada um de nós que o presente dos teus filhos possa ser vivido dentro do teu propósito Deus que os teus filhos saibam colocar aleluia as suas vidas à disposição de Deus à disposição do Senhor continua sonhando filha diz o Senhor para ti não abra mão do que tem no teu coração não depende somente do que tu vê à tua volta diz o Senhor não depende somente do que tu tens em tuas mãos tu tens recursos que tu não vê tu tens recursos que não estão filha a tua vista diante dos teus olhos por isso te diz o Senhor não abandone aquilo que o teu coração tem desejado o Senhor é poderoso para fazer aleluia descansa nessa noite nesta palavra profética em nome de Jesus Pai estende a tua mão sobre teus filhos estende a tua mão sobre os teus filhos renova as forças deles aqui hoje renova com o ânimo dos seus corações renova espírito santo renova a esperança deste coração não deixa não deixa teu filho viver preocupado mas que esse coração descanse em ti para a glória do nome de Jesus só quem crê aplauda ao Senhor com alegria em seu coração aleluia sabe irmãos às vezes a gente ouve tanto algumas vozes e ao longo da nossa vida sabe eu ouvi tantas vozes ao longo da minha vida desde que eu me conheço por gente vozes vozes que diminuem que incapacitam vozes que te inibem que te diz assim fica no teu lugar rapaz onde é o nosso lugar? qual é o nosso lugar? qual é a pessoa que pode determinar o seu lugar? não existe isso aí irmão o teu lugar é determinado pelo Senhor por Deus José jamais chegaria onde ele chegou se ele ouvisse algumas vozes você precisa ficar aqui no teu cantinho no teu lugarzinho mas ele preferiu ouvir a voz que vinha do alto de cima a voz de Deus e eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus ouça a voz que vem de Deus pastor eu quero que essa voz se cumpra na minha vida viva o que Deus determinou pra sua vida viva o melhor de você que Deus possa ter o melhor de você o melhor do que você é seja selecionado pra ele melhor de seu tempo de sua vida de suas forças tudo isso irmãos fará diferença nós queremos o melhor de Deus e Deus tem o menor de nós se você quer o melhor de Deus dê o seu melhor a Deus e aqui não é essa conversazinha não é de você abrir sua carteira não tô falando da sua vida da sua vida ninguém paga com dinheiro aquilo que Deus tem de si próprio ninguém consegue pagar pra Deus o lugar que você ocupa com sua vida com seus talentos e com tudo que você é amém vamos pra casa irmão em nome de Jesus levante sua mão para o céu meu desejo Deus abençoe sua casa sua vida sua família que Deus guarde seus filhos que Deus guarde tudo que você é e tudo que você tem e que o seu futuro irmão seja entregue todo dia na presença de Deus vivendo o seu melhor nesse presente que a graça do Senhor o amor de Deus a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e todos digam amém vão em paz queridos que Deus nos acompanhe tenha uma semana abençoada em nome de Jesus amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.